Estamos a 19 dias do início do verão, é, verão, é, pode usar sunguinha, biquíni, corpo sarado, é, é, e as previsões indicam uma estação mais chuvosa pra esse ano, esquece tudo que eu falei, negócio de biquíni aí, é, esquece tudo, é, o verão cumpre a blusa, Lamoni, agora mudou. Nossa equipe conversou sobre o assunto com um professor de climatologia do Instituto Federal de Minas Gerais, esse é fera, é o Fulvio, né, Campos, governador Valadares, ele explicou como será a incidência de chuvas na região, é uma reportagem, você confere agora, pode balançar. O tão aguardado período chuvoso chegou, mas em contrapartida, a preocupação de famílias que moram às margens do Rio Doce ou próximas encostas aumentam nesse período do ano. As últimas chuvas que caíram em nossa região provocarão alagamentos. Entre as cidades atingidas estão os municípios de Capelinha, Ladainha e Novo Cruzeiro, no Nordeste Mineiro e Virgolândia, no leste de Minas. O professor de climatologia explicou o porquê das altas precipitações dos últimos dias na região. Nesse período do ano, né, na exceção chuvasa, o sol está mais próximo do trópico de Capicórnio, que nós estamos entrando no verão, né, o verão começa agora no final de dezembro. Então, é uma característica do continente ficar mais quente, né, e as entradas de frentes frias que ocorrem provocam mais choque térmico, porque o continente está quente e a frente fria entra no continente, isso provoca choque térmico e provoca a formação de nuvens, de chuva, inclusive de tempestades. O mês, historicamente, marca um aumento expressivo de dias mais quentes com períodos chuvosos. O climatologista explica a incidência de chuvas localizadas associadas ao calor. À medida que a frente fria vai se aproximando, o abafamento vai aumentando e as nuvens vão se amadurecendo, vão crescendo, provocando essas chuvas localizadas. É o que nós chamamos de chuvas isoladas. Segundo o professor, o leste de Minas possui topografias irregulares, o que favorece as diferentes prestações de chuva entre as regiões. A topografia favorece ter situações diferentes, né, porque o relevo, ele induz a umidade ir mais para um lado do que para o outro. Então, onde a umidade vai, chove mais. Onde ela vai menos, sobe menos. Ainda de acordo com o professor, a previsão climática para a bacia do Rio Doce pode variar. A previsão climática está mostrando que na bacia do Rio Doce, toda essa região com chuvas diferentes que estão variando de 120 a 330 milímetros. À medida que você vem de Valadares para o sul da bacia, vai aumentando a quantidade de chuva. E essa quantidade vai estar em um intervalo de 120 a 330 milímetros. No Vale do Mucuri, praticamente, é de 200 a 230 milímetros. E no Vale do Jequitinhonha, só a região de Diamantina, que é o alto da bacia, que vai chover mais. E a região que vai chover menos é em Araçói, que está previsto de 130 a 160 milímetros. Fulvio antecipa como vai ficar o tempo para os próximos dias nas principais cidades da região. A previsão do tempo para a bacia do Rio Doce é com pancadas de chuvas isoladas, mas chuvas fortes. Nas outras regiões, tanto do Mucuri como do Jequitinhonha, são pancadas de chuvas isoladas, não necessariamente chuvas fortes. Por quê? Porque a frente fria ainda está se aproximando de nós, da região do Abacê do Doce. A caída não está se aproximando nem do Mucuri e do Jequitinhonha. Então, a tendência para os próximos dias é que, após a entrada da frente fria na bacia do Rio Doce, ela vai se aproximar do Mucuri e do Jequitinhonha, gerando chuvas mais fortes. O Vale do Aço está dentro da bacia do Rio Doce, então eu estaria na mesma condição de governador para lá atrás. Aí estão as formações do tempo, né? A mania que é aficionada nisso.